E hoje, está em campo junto com o filho Ronaldinho Gaúcho, o grande nome do Clube Atlético Mineiro, desde que chegou na temporada passada. Ronaldinho Gaúcho, a esperança de gols do torcedor do Galo, para esta partida contra o Cruzeiro, na decisão do Campeonato Mineiro 2013. O Atlético que joga no estádio Independência, onde há um ano não perde, com o Ronaldinho Gaúcho em campo em 33 jogos, foram 26 vitórias e 7 empates. E o Ronaldinho Gaúcho vai caminhando até o Borges, olha que imagem bonita, ele vai até o Borges, cumprimenta ali o Borges, apresenta a Dona Miguelina para ele. E o Ronaldinho vai caminhando no campo do Cruzeiro, olha que imagem bacana do Ronaldinho Gaúcho. E ele vai até a torcida do Atlético, que no ano passado, no jogo contra o Grêmio, a Galoucura, que a torcida organizada, colocou uma faixa muito bonita da mãe do Ronaldinho. E ela vai até agora, esses torcedores, para agradecer a homenagem ano passado feita, um momento muito difícil da Dona Miguelina. Uma imagem muito bonita do Ronaldinho, de agradecimento, momento que ele chegou a dizer que ficou muito emocionado, quando viu aquela bandeira com a foto da Dona Miguelina. Um momento muito difícil da vida dele, e ele chegou a revelar que depois de ver aquela imagem, ele disse, vou ficar no Atlético. E agora o torcedor grita o nome da Miguelina.